Casa, que esse momento de louvor possa ser muito importante pro teu ambiente, pra tua casa Que em nome de Jesus Deus possa nos usar poderosamente pra trazer um louvor que Ele quer pra sua vida Amém? Glória a Deus Vamos começar dizendo que Ele é bom em todo tempo, não importa E eu quero palmas aí mesmo na sua casa, não tem problema, é pro Senhor Senhor, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Te adorarei Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que és Nós Te adorando, Senhor, em todo tempo, em todo tempo Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, 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 Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre E todos os povos Todos os povos Te exaltarão Em geração, em geração, em geração Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que és Te adorarei Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que és Tu és bom Todo o tempo Todo o tempo Tu és bom Todo o tempo Todo o tempo Tu és bom, Tu és bom em todo o tempo Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia Senhor, Tu és bom, é pra sempre Senhor, Senhor, Tu és Senhor, Tu és bom, é pra sempre Todos, todos os povos Te exaltarão De geração em geração Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, tudo que és Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, por tudo que és Por tudo que és Deus é bom Aleluia Ele é bom em todo o tempo Em todo o tempo, Deus é bom em tudo que Ele faz Tudo que Ele faz é perfeito Tudo que Ele faz é perfeito, aleluia Aleluia Glória a Deus Por isso nós cantamos Que Ele abre desertos Ele abre caminhos Deus é bom em tudo que Ele faz é perfeito, aleluia Estás aqui Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Te adorarei, estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Te adorarei, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Te adorarei, luz na escuridão Meu Deus, é Deus de milagres Estás aqui, estás aqui Tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, luz na escuridão Te adorarei, luz na escuridão Estás aqui, estás aqui Estás aqui, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Te adorarei, meu Deus Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Esse é quem tu és Esse é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagres Comendo o deserto, luz na escuridão Esse é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagres Meu Deus, é Deus de milagres Estás no controle Pois tu estás, estás no controle Me sustenta até quando não vou Me sustenta até quando não sinto Pois tu estás, estás no controle Pois tu estás, estás no controle Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sinto Pois tu estás, estás no controle Pois Tu estás, estás no controle Me sustenta até quando não vês Me sustenta até quando não sinto Pois Tu estás, estás no controle Meu Deus é Deus milagres, Deus milagres Uma escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus milagres, Deus milagres Uma escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Meu Deus é Deus milagres, Deus Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus querido Ele abre o caminho no meio do mal para nós façamos Ele opera milagres, Ele manda o alimento Ele opera milagres, Ele manda o alimento Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Aleluia Vamos bem dizer o nome dele Que é grande, que é santo, que é maravilhoso Só ele é digno de louvor, só ele é digno de adoração Só tu és santo, Pai, só tu és santo Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar Corte E todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar que teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lararararara, lararara Larararara Que o Espírito Santo possa entrar na tua casa Que o Espírito Santo possa entrar no teu lar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Larararararara Lararararara 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 Outro como Jesus, só tu és, só tu és santo Só tu és, só tu és seu pai Não há outro, não, não há Só tu és santo Só tu és santo Não há outro, não há, não há Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Não há, não há outro Só tu Só tu és pai Só tu és pai Não há outro igual a ti Não há outro que se compare Não há outro, não, não há Não há outro como tu Não há outro, não há Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és, só tu és pai Só tu és santo Não há outro, não há Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és, só tu és, só tu és santo Só tu és pai, só tu és senhor Só tu és pai, só tu és senhor Só tu és santo Não há outro, só tu és santo Não há outro, não, não há Não há outro como tu Não há outro como Jesus Jesus Não há outro como Jesus Não há outro como Jesus Não há outro como Jesus Não há outro igual a ti Porque o teu nome é incomparável O teu nome Porque o Teu nome, o Teu nome Senhor É o único digno de louvor Só o Teu nome No início eras a palavra Um com Deus o Altíssimo O mistério Cristo em Ti se revelou Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome Meu Deus Ó quão lindo esse nome é Mais forte que tudo é Quão lindo esse nome é Dome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior foi por você O maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é Mais forte que tudo é Quão maravilhoso é O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Porque Ele foi lá no inferno Pegou a chave da morte Ele veio pra te salvar, pra me salvar Não há Não há igual a Ele Não, não há A morte vem ser O velho tu romper A tumba vazia Agora está O céu te adora Proclama Pois ressuscitaste Vivo estás Não és invencível Invalável Hoje pra sempre O teu é o reino E tu é a glória E acima de todo O nome estás Poderoso esse nome Poderoso esse nome É o nome de Jesus Poderoso esse nome É o mais forte que tudo é Poderoso esse nome É o nome de Jesus É o mais forte que tudo é Poderoso esse nome É o nome de Jesus O teu é o reino É o amo de Jesus O céu te adora Poderoso esse nome Poderoso esse nome E acima de todo O nome Poderoso esse nome És invencível Tu és invencível Tu é inigualável Hoje pra sempre Teu é o peito Tu é a glória E acima de todo mundo Merezas poderosas Esse nome é O nome de Jesus O nosso Deus Poderoso esse nome é A sorte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus O nome de Jesus O nome que está Sobre todos os nomes É o nome de Jesus O nome Dele Jamais, jamais Será abalado Jesus